E as primeiras doses da vacina Coronavac chegaram a Campo Grande na tarde desta segunda-feira na base aérea de Campo Grande. Nós temos imagens do momento em que o avião da Força Aérea fazia o pouso na base aérea de Campo Grande. Momento tão esperado por todos nós, sul-matugrossenses, enfim, na segunda-feira chegaram a 159 mil doses. Você está vendo a aeronave taxiando na pista do aeroporto da base aérea de Campo Grande. E assim que ele fez o taxiamento, as autoridades, junto com as autoridades, foram receber as doses que o avião da FAB trouxe para Mato Grosso do Sul. 159 mil doses da vacina Coronavac. Depois, o caminhão que transportou foi escoltado pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que levaram até a coordenação da Vigilância Epidemiológica, onde ficou hospedada ali até as 8 horas da noite. Ainda no pátio da base aérea, o governador anunciou 10 vagas de leitos da UTI para Manaus. Confira. E a gente está conversando com o Ministério para que a Anvisa, assim que liberar, possa também ser distribuída. E nós vamos seguir o protocolo do Plano Nacional de Imunização. É um momento importante, momento que todos nós aguardamos. E gostaria até de aproveitar vocês da imprensa, eu estou ligando para o governador de Amazonas. E nós estamos disponibilizando 10 leitos de UTI. Nós temos 10 leitos que nós vamos disponibilizar para Amazonas, que está num momento extremamente delicado. Então, para que eles possam fazer a transferência, nós vamos cuidar, como nós viemos cuidando muito bem, daqueles que todos que são internados, uma unidade de terapia intensiva, nós vamos disponibilizar 10 leitos para que Amazonas possa mandar alguns pacientes para serem internados aqui na nossa capital. Assim que eles saíram da base aérea de Campo Grande, houve um ato simbólico no hospital regional. As vacinas foram para o setor de epidemiologia de Campo Grande e algumas doses foram para o hospital regional, onde foram aplicadas as primeiras doses. Mas antes, o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, comentou sobre este momento tão importante para Mato Grosso do Sul. A gente marcou esse ato simbólico que está acontecendo agora em todo o país, que ao recepcionar o quantitativo de vacinas que nós fomos buscar lá ontem em São Paulo e distribuídas hoje pela manhã, por determinação do governador Reinaldo Zambuja, nós estamos recebendo 158.750 doses da vacina do Instituto Butantan. Isso dará para que a gente possa, neste primeiro momento, imunizar 79 mil e mais algumas pessoas aqui do Mato Grosso do Sul. O governo federal, através do Ministério da Saúde, dentro do Plano Nacional de Imunização, precomissou, junto com os secretários estaduais de saúde, com a representação do secretário municipal de saúde, que devido a, neste momento, esse quantitativo pequeno de doses, que ficou para cada estado, de 6 milhões de doses, 1 milhão e 300 e algumas coisas ficaram em São Paulo, 4 milhões e 600 mil doses foram distribuídas pelos estados, que nós fizéssemos a imunização, levando em consideração, primeiro, o pessoal das instituições hospitalares ou do grupo de saúde, que fazem enfrentamento na linha de frente ao combate ao coronavírus. Quem são esses profissionais? Para poder ser bastante simplista, profissionais que atuam nas UTIs, profissionais que atuam nos pontos-socorros, profissionais que atendem as unidades básicas de saúde dos municípios, que são referência para o atendimento à Covid nos municípios. Segundo lugar, a população indígena, nós temos a segunda maior população indígena do Mato Grosso do Sul, por isso é que nós tivemos um quantitativo de doses que se aproxima de estados que tem hoje duas a três vezes a população do Mato Grosso do Sul. Exemplo, Goiás está recebendo quase o mesmo quantitativo de vacina que nós recebemos aqui no Mato Grosso do Sul. E por quê? Porque a população indígena é a população mais vulnerável dentro do conjunto da população do estado. E idosos que estão dentro de instituições de longa permanência. Por isso é que a dona Domingas representa a população indígena. Aqui há quantos anos que a dona Domingas tem? Há algum período, né? Há algum período, né? 91 anos. É uma indígena aqui de Cidrolândia e da aldeia Tereré. A dona... Maria. Dona Maria, que representa aqui os idosos que estão em instituições de longa permanência. Segunda-feira vai fazer 83 na segunda-feira. E também o enfermeiro... O médico. O médico, doutor Márcio. Vem cá, Márcio. Márcio. Márcio, eu estou há mais de 20 anos sem aplicar uma injeção. Mas, então eu estou dizendo que eu vou aplicar nele. Mas ele está dizendo, não vai errar meu braço. Então eu estou pedindo para a doutora Rosana evitar que podia fazer no meu lugar para que eu não erre o braço dele. Mas vem com um braço bastante... Bastante prático, bastante forte. Gente, isso para nós é um momento muito importante. Eu confesso para vocês que já me emocionei em São Paulo. Já me emocionei hoje, na manhã de hoje. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Todas as conquistas que a gente faz ao longo da nossa história. A gente, certamente, por ser uma pessoa muito... A emoção floresta muito. E eu não consigo reter essas emoções. E hoje eu quero dizer para vocês que esse ato simboliza claramente a vitória daqueles que apeditam na ciência. A vitória daqueles que apeditam que vale a pena a gente lutar pela vida. A vitória do Sistema Único de Saúde. A quem eu aqui, eu peço aos profissionais de saúde uma salva de palmas. Porque foi, de fato, o Sistema Único de Saúde que sustentou com todas as nossas oportunidades o enfrentamento do Covid-19 no Brasil todo. É um momento de alegria, realmente. Um momento muito importante para o Mato Grosso do Sul. E assim que o secretário estadual de saúde fez o seu discurso, o governador Reinaldo Azambúdio também discursou lá no Hospital Regional em Campo Grande e pediu para despolitizar a questão das vacinas. E agradeceu toda a equipe médica que estão à frente no combate contra a Covid-19. Confira. O que a gente vai distribuir? Qual que é o nosso pedido? Que a gente tenha as outras vacinas. Que a gente despolitize essa questão das vacinas, gente. A vacina, ela não importa de onde venha. Desde que ela venha para salvar vidas, nós somos solidários às mais de 2.660 famílias que perderam um ente querido. Todo mundo teve um amigo ou um parente, alguma pessoa próxima. E essa doença, esse vírus, ele tem uma letalidade alta. Ele não escolhe as pessoas. Então a gente precisa entender que a pandemia não passou. Quando nós preconizamos, Renato, algumas medidas até duras, estoque de recolher, de onde isso é necessário. Porque se a gente, Rosana, não tiver um freio no número de contaminações, o sistema vai a colapso. E indo a colapso nós vimos hoje. Nós estamos estendendo a mão hoje aos nossos irmãos do Amazonas, liberando 10 leitos de UTI aqui no Mato Grosso do Sul, para que eles possam mandar alguns pacientes, porque lá entrou em colapso. E a gente tem que ser solidário num momento como esse, como todo o Brasil está sendo solidário, de receber algumas pessoas do Amazonas. E nós vamos receber 10 pacientes para que venha com leito de terapia intensiva aqui no Mato Grosso do Sul. Mas o importante, essa consciência sendo coletiva de todos, da nossa responsabilidade, nós enfrentamos momentos duríssimos para não matar a economia e os empregos e as oportunidades, mas também não deixar com que a gente sucumbisse nas questões de saúde, na falta de insumos, nos leitos de UTI. E a gente tem uma gratidão enorme à equipe de trabalho, viu, Rosana? De todos. Público, privado, do interior, aqui da capital, aqui do hospital regional, porque vocês estão se desdobrando para a gente poder enfrentar isso que é novo. Esse vírus é novo e ele tem uma taxa de letalidade alta, alguns estados muito maiores do que nós, e aí a gente agradece ao trabalho dos profissionais de saúde, porque a gente sabe que o Mato Grosso do Sul tem uma baixa taxa de letalidade em comparativo com outros estados brasileiros. Isso é fruto de um trabalho conjunto, de um trabalho organizado nas equipes de saúde que estão nesse enfrentamento. E nós vamos ter que continuar mais um pouco. A vacina chegou, mas ainda chegou em número reduzido. se Deus quiser, nós vamos ter a Anvisa aprovando agora, se Deus quiser, até o final da semana, mais esses 4 milhões e 600 mil doses já produzidas no Brasil, porque essa primeira dose que a dona Francisca, a dona Maria e o Márcio vão receber, são aquelas que foram importadas da China, mas o Instituto Butantan já está produzindo um milhão de doses por dia. e a gente precisa urgentemente do registro, de que venha de Oxford, com a Fiocruz, de que venha a da Rússia, que venha da Moderna, que venha da Pfizer, que venha tantas outras quantas necessárias for, para a gente poder fazer, e os profissionais de saúde sabem, quanto maior o número de cobertura vacinal, maior vai ser a pressão de internações, de pessoas que vão chegar nos dentes de UTI. Então é muito importante nesse momento esse trabalho. A gente só tem que agradecer ao trabalho, ao empenho, à parceria de todos, aos profissionais de saúde, ao Laboratório Central, aos hospitais, em cima do regional, usando o seu nome, agradecer a toda a equipe de saúde do Mato Grosso do Sul, porque vocês são os verdadeiros heróis anônimos que dentro de aí de intensivista no leito de UTI salva vidas todos os dias, para a gente poder realmente respirar. E esse momento da vacina, ele chega num momento de esperança, esperança para todos nós, e que nós teremos, com certeza, uma virada de paz. A vacina virá, chegará a toda a comunidade, eu já fui positivado com Covid, eu sei o que é isso, não é um vírus fácil de ser enfrentado, quantas famílias hoje estão com a dor da perda de um ente querido, e a gente é muito solidário a essas famílias. Por isso, a gente só tem que agradecer a todos vocês, em especial, Geraldo, ao trabalho, à unidade do Zé Mauro. Essa unidade construída não é fácil. A gente tem olhado em alguns estados que a Secretaria Estadual não conversa com a Secretaria Municipal, e aqui vocês fizeram um papel brilhante de trabalhar conjuntamente sobre a orientação do Prefeito Marquinhos, da equipe, junto com o Geraldo, o Ministério Público, o Filomena. Hoje nós teremos uma reunião, mudamos para quinta-feira, mas a gente é muito grato também a vocês, a todos vocês na linha de frente, porque vocês ajudam a buscar soluções. Lógico, nos cobram, mas cobram porque vocês estão preocupados também em preservar vidas, e a gente diminuir os problemas vigenciados na capital, no interior, então a gente é muito grato a essa parceria com vocês, e eu tenho certeza certeza que nós vamos passar esse momento e vamos ter de novo condições de nos reunirmos, podermos abraçar, podermos cumprimentar, mas nesse momento ainda é muito importante manter isolamento, manter distanciamento, manter o uso de máscaras, porque nós vamos ter ainda que enfrentar esse vírus até com que a gente cubra uma cobertura maior de vacinas a toda a população de Mato Grosso do Sul. Nosso agradecimento a todos vocês e parabéns às equipes aí que desempenharam esse brilhante papel. Muito obrigado. E a primeira sul-matugrossense a ser vacinada é uma mulher. Ela é indígena, tem 91 anos. Domingas da Silva foi a primeira mulher a receber a vacina, está aí no seu visor para você que me acompanha, a senhora Domingas da Silva, 91 anos indígena da aldeia Tereré lá no município de Sidrolândia foi a primeira sul-matugrossense a ser vacinada. Este momento foi ontem à tarde lá em Campo Grande ela recebeu a vacina da Coronavac que veio da China. Essa vacina veio da China a ser o primeiro lote veio da China e já começa a ser produzida pelo Instituto Butantan. Em seguida foi a segunda mulher a ser vacinada foi a senhora Maria Bezerra do Carvalho ela tem 82 anos e mora no asilo São João Bosco momento que vocês estão acompanhando aí a dona Maria Bezerra Carvalho vai se posicionando para receber a dose da vacina Coronavac. Então a primeira foi uma indígena de 91 anos a segunda também é uma mulher de 82 anos ela que mora no asilo São João Bosco em Campo Grande foi a segunda sul-matogrossense a ser vacinada pela vacina Coronavac que veio neste primeiro lote da Índia. São 159 mil doses para Mato Grosso do Sul e já claro já foram distribuídos aí para as doses para o município. Em seguida o último a ser vacinado foi o médico Márcio Estevam Midom ele tem 43 anos e está na linha de frente a combate à pandemia desde o início está aí o médico que está trabalhando na linha de frente assim como o Márcio Midom quantos outros profissionais da saúde também estão aí aguardando por este momento tão importante para a para a saúde da humanidade. está aí ele se preparando para receber a dose da Coronavac esse é o médico Márcio Midom que também foi imunizado então são esses os três sumatogrossenses que foram vacinados contra a Covid-19 mas vale lembrar que por conta que essas vacinas chegaram não acabou a pandemia ainda precisamos manter o isolamento precisamos manter e não fazer as aglomerações higienização é importantíssimo e claro o uso das máscaras e ontem mesmo as doses já foram transportadas para os 78 municípios de Mato Grosso do Sul e teve a escolta de policiais militares policiais civis e também do corpo de bombeiros militar em Três Lagoas a vacinação começa amanhã de Mato Grosso de Mato Grosso